Estou no meu jardim Tranquei a porta E abri meu coração Molhei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro olhar pra ti Não deixa que te envelheça Meu sonho de no céu te abraçar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias Só pra te abraçar Quero ter Teu bom perfume Primeira essência Jardim partiu No meu jardim Tranquei a porta E abri meu coração Olhei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Vem, Senhor, e me resgata E me resgata Todos os dias Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Quero ser Teu bom perfume De merecência De merecência Jardim partiu De merecência Jardim partiu De merecência Jardim partiu De merecência Jardim partiu 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 Obrigado.